Paraná, terra de sangue bom. É assim que se chama a iniciativa lançada pelo governo do estado para promover a doação de sangue durante o junho vermelho. As coletas serão realizadas nas 23 unidades do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná. Em Pato Branco, o hemonúcleo está aberto para receber doações. Nesse momento nosso estoque é considerado estável, nós estamos conseguindo atender todos os serviços que nós somos responsáveis por abastecer, porém nós sempre precisamos de mais doadores, porque diariamente existem pacientes que acabam precisando de hemocomponentes nos hospitais e precisamos estar preparados para atender toda essa demanda. Apenas no decorrer desse ano, o Paraná contabilizou 83 mil doações de sangue. No ano passado, em 2023, foram mais de 187 mil doações. Vale ressaltar que cada bolsa de sangue tem o potencial de salvar mais de uma vida. Nós temos um laboratório onde faz o fracionamento e a partir desse sangue fracionado, desses hemocomponentes, podem salvar até 4 vidas. Cleusa Furquim, moradora de Coronel Domingos Soares, deslocou-se até Pato Branco exclusivamente para realizar uma doação de sangue. Esta não é a primeira vez que ela pratica esse ato de solidariedade, pois é doadora de sangue há 18 anos. Eu tive meu filho e ele precisou de sangue, aquilo ali me incentiva mais ainda. Porque quando os enfermeiros médicos aqui de Pato Branco falaram para mim, olha você é a doadora, teu filho vai precisar de sangue. Eu falei sim, ele falou foi ótimo. Aquilo ali me incentivou muito mais e a minha família nós temos em peso para doar. Hoje eu vim com duas cunhadas, um irmão e tem os outros irmãos que ainda querem, pretendem vir para salvar a vida. O Emepar destaca a importância do agendamento para as doações de sangue, a fim de evitar filas e garantir a adequada distribuição de estoque, evitando excessos ou escassez de tipos sanguíneos. Para agendar a doação no Hemonúcleo de Pato Branco, basta ligar para o telefone 46 3225 1014. As pessoas tendo acima de 16 anos até 69 anos, em boas condições de saúde, bem alimentados, bem hidratados, podem ser um candidato a doação de sangue. Então, entrando em contato com a gente, agenda o seu horário, tira alguma dúvida e vem até a nossa unidade.